Você não precisa contar cartas no X-Infinity. É isso mesmo, você realmente não precisa contar cartas. E eu vou te explicar o porquê, não fique em choque. Ah, mas como assim você não precisa contar mais as cartas? O que você quer dizer com isso? Você não precisa saber, né? Você não precisa ficar quebrando cabeça enquanto conta as energias. Você não precisa ficar contando, ah, ele gastou duas cartas e aí no próximo ele ganha mais três. Blá, blá, blá. Você não precisa disso. Agora o contador de cartas, ele tá funcionando como deveria. E ele basicamente vai mostrar pra você lá em cima no canto superior direito, tá? Que ele vai mostrar as cartas que o oponente tem no round que você estiver olhando pra esse negócio, ok? Então vamos supor, começou um round agora, já tinha acabado um anterior. Se você olhar lá em cima, o indicador que vai estar lá no canto superior direito vai mostrar a quantidade de cartas em mão que esse cara tem. E aí? Isso anula 100% o fato, ah, eu quero contar cartas e tudo mais? Não. Tem uma coisinha aí que você pode fazer, que é justamente saber quantas cartas iguais ele gastou, né? Pra saber se ele vai ter essa carta ou não. Então, vamos supor, é um exemplo que eu já dei pra vocês antes, mas o carinha, ele gasta uma pumpkin num round e depois no outro ele gasta outra pumpkin. Você já sabe que a partir do terceiro round ali, né, ele não vai mais ter as pumpkins, porque ele já gastou as únicas duas pumpkins que tinham no baralho dele. E agora, até essas cartas voltarem de novo pra mão dele, vai demorar um pouco até ali, mais ou menos, pro quinto ou sexto round. Enfim, galera, é basicamente isso, tá? É, eu posso, eu vou até jogar uma partidinha aqui com vocês, não quero jogar, mas eu vou jogar uma partidinha com vocês só pra demonstrar isso, tá? A única coisa que a gente vai precisar se preocupar agora é com a quantidade de cartas iguais que o cara gastou, entendeu? Vamos supor, esse cara aqui, por exemplo, eu vou gastar duas antenas nesse round. O que que ele vai poder se preocupar? Ah, no próximo ele vai ficar bem mais tranquilo, porque tem uma chance bem amena, né, de eu ter outras duas antenas de novo. Vamos ver o que que ele vai fazer. É, basicamente entregou o jogo pra mim, né? Eu acho. Eu estou muito certo disso. Vamos colocar essa bomba seu aqui pra causar esse cara. Cara, será que isso aqui já vai dar dano o suficiente pra matar? Eu realmente não lembro quanto que dá isso aqui, não acredito. Se eu jogar uma custa zero, eu ainda tenho uma cartinha a mais aqui pra finalizar. Acho que é uma boa. Ó, por exemplo, ele gastou uma carta de backdoor, uma kotaro e uma skill dart. Eu sei que até agora ele ainda tem só mais uma de cada, porém, ele tem uma chance perfeita ali, né, de ter sim tudo o que ele precisa, que é uma carta de cada, né? Até porque ele só gastou uma de cada. Se ele tivesse gastado aqui duas seraxes, por exemplo, eu sei que agora, nesse momento, ele não ia ter seraxes e eu poderia ficar bem mais tranquilo. Galera, eu vou jogar isso aqui. Eu tô realmente apostando alto aqui, tá? Não é muito bom eu fazer isso aqui, talvez, esquipar e ir direto pro próximo é melhor, mas eu vou tentar fazer esse bichinho meu ficar vivo. Porque eu acho que ele vai me dar um combo bem doído agora. Sim, eu vou jogar sim. Vamos torcer pra gente ficar vivo. Até assim, né, o cara já, duas zoninhas e crita na imp também, fazer o quê? Sou eu que tô jogando. Tenho sempre que lembrar desse detalhe. Ah, eu vou dar um crítico aqui, não vou? Por eu desse crítico? Ah, cara, eu acho que o cara, no máximo, ele não vai ter carta, né? Acho que ele não vai ter carta nessa besta aí de novo, nesse mech. Vamos ver. Ele gastou muita carta, ele gastou duas zoninhas e duas imp, entendeu? Então, o lógico, assim que a gente pode pensar, é que ele não vai ter a carta pra fazer o combo que ele quer, né? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar só isso aqui. E eu já sou mais rápido que esse mech dele, naturalmente, né? Então, eu posso... Assim, eu tô mais rápido porque eu tô com menos vida. Agora que eu tô com uma death mark aqui, se eu puxar outra, né? Agora o jogo é meu. Agora o joguinho é meu, família. É isso, família. Vocês viram um exemplo ali de contagem de carta? Eu olhei lá em cima, tá? Mas eu não falei pra vocês. Eu esqueci de falar pra vocês. Porém, vocês viram ali que todo round ali em cima mostrava naquele cantinho superior direito ali que ele tinha exatas cartas que ele tinha na mão. Agora eu vou mostrar pra vocês o replay dessa partida, inclusive, tá? Vou mostrar o replayzinho dessa partida aqui pra vocês. Vocês vão ver que aquela hora que ele gastou duas unins e duas imps, ele ficou sem as cartas do mech dele na mão, ó. Vamos só acelerar aqui pra vocês verem. Jogamos negócio, pá, pá. Isso aqui foi muito bom pra mim, ele ter começado assim. Foi bem misplay dele. Com azar, também, talvez. Ele jogou duas unins e duas imps. Vamos ver o que que vai acontecer. Ele tem muita energia agora, sem dó nenhuma, ó. Só que, olha lá. Olha lá. Então, ó, como ele gastou duas unins e duas imps, a gente sabia, a gente sabia que ele só teria as outras cartas no mech se ele tivesse carta no mech agora. Então, o mais provável era que ele puxasse mais carta no réptil. Por quê? Porque agora o baralho dele tem mais carta de réptil do que de bank. Entendeu? Porque a gente estaria olhando lá em cima e a gente estaria vendo a quantidade de cartas na mão dele também. Então, gente, basicamente é isso, ó. Depois disso, o resto é só gameplay normal mesmo. Não precisou de nenhum elemento uau de contagem de cartas, ó. Agora, o que que foi a contagem de cartas? Eu joguei uma carta pra finalizar, que me dava uma cartinha a mais pra garantir que eu ia ter outra Leto Kiss no final. E deixava ele matar meu midliner aqui, que era até melhor pra mim. Então, basicamente foi isso aqui, ó. Leto Kiss, Leto Kiss. Pois é, ele por ele ter gastado muita carta do mech naquele round, ele demorou pra puxar essas cartinhas de novo. E olha só, ele ficou sem carta até pra se defender aqui. Então, foi basicamente isso, né? Quer dizer, ele não ficou sem carta pra se defender, mas basicamente o que fez ele perder aqui foi ele ter me atacado no primeiro round mesmo. Porém, eu acho que deu pra ficar um pouquinho claro pra vocês aí, mais ou menos, o ponto do que contar de cartas, né? Agora, você não precisa contar a quantidade de cartas que o cara tem na mão. Você sempre vai saber, é só olhar lá em cima. O que que você precisa saber, caso você queira, né? Caso você não esteja com muita paciência, tanto faz. Mas se você quiser saber 100% ali o que que é seguro de se fazer, é você contar a quantidade de cartas iguais que esse ex gastou. Se ele gastou duas cartas iguais no próximo turno, muito provavelmente, a menos que ele seja o último ex, que eu já falei um pouco sobre isso também, ele não vai ter essas cartas no próximo round. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.